Chegamos de Bruxelas, chegamos na frente do hotel agora aqui, Hotel Ibis. Agora é o tamanho do estacionamento de bicicleta que tem aqui. Isso eu nunca vi. Olha lá. Está pensando que acabou? Está pensando que acabou? Agora o sol vai atrapalhar um pouquinho, vai até lá embaixo. Olha lá, tem os carros. E dá a volta lá, pela outra rua, do outro lado. Vai lá para aquele canto lá. Tem um cara consertando uma motoca ali. Está aí, olha. Está aí. E vai toda a vida para lá. É pouco ou é não é? Está aí. Se eu contar, vão dizer que é mentira minha. Porque tem outro andar em cima também, aqui, olha. Olha o outro andar. Cheio de bicicleta, cara. Essa, estacionamento de bicicleta. Não vou até lá por causa da luz. Agora estamos aqui em Amsterdã. Parando o sinal aqui. Mas para lá tem a cidade, já está escurecendo, mas são nove e tanto. Olha aí. Vitória Hotel. Agora vamos conhecer os lugares aqui. O nosso hotel ali, olha. Ibis. Opa. Vai andar o trem. O Ibis está ali, olha. Ainda vai o bonde aí. Olha lá o... O trem. Aquilo ali é o trem. Aí tem outro ali. Estamos chegando. Estão lá na rua andando não, hein? Eu estou olhando. Bom, vamos andar. Agora vamos para lá, para aquele canto de lá. A quantidade de gente que tem aqui é o seguinte, tem um show ali e aí eu recomendo. Quem vier a Amsterdã, não precisa nem fumar maconha. É só respirar fundo que fica doidão. Eu já estou. É só respirar fundo. Olha a cara dela lá. Olha aqui, olha. Ai, ai, ai. E nem comecei, só cheguei. E ali tem um showzão ali, olha. Eu tinha sempre a impressão de estar subindo uma fumaça ali. Parece todo mundo sentado ali. Parece picadilho e circo. Tá? E vamos andando nessa praça, mas é uma pizza, não é uma pizza, é uma pizza holandesa. Aquela cheia de tamanco. Mas por outro lado, parece que isso é a única coisa que precisa da... É? É. Aí, aí também. Já estamos passando por trás desse prédio aqui, tem um show lá na frente. Já comemos uma pizza e estamos dando reconhecimento na cidade. É. Não tem muita coisa nesse pedaço, não é isso? O burburinho estava todo nos olhos gelados. Vamos circulando. Vamos circulando. Vamos circulando. Nude Burger Club. Olha lá. Nude Burger Club. Como é que é isso? É um hambúrguer pelado? É tudo de hambúrguer pelado, entendo. Tem um baro lá no mercado, não? Não, não. Não tem uma coisa? Não tem uma coisa. Tá, tá, tá... Tá, tá, tá. Monte Argentino Steak House, Pizzaria, aqui é uma rua de pedestres, nós estamos passando por dentro do bairro agora, nós estamos nas avenidas principais e agora nós estamos andando pelos bairros, só que essa mulher ficou bem na minha frente aí. Cheezinho, casa do queijo aqui ó, queijo holandês, voltamos na principal que a casa do bairro. Oi? Ok, é. Nós demos uma volta, nós fomos por essa rua, até lá embaixo naquele prédio, voltamos, entramos para a direita e estamos nesse beco aqui ó. Isso é quem reconhecer a cidade, já assina nada. Aí os bares, isso é normal. O cheio de maconha no ar é o seguinte. Pizzaria Steak House, Steak House, um misterioso do seu. Tem muito bonde aqui, chama de tranco e tem mais uma linha diferente, tem um azul, tem um vermelho, aqui ó. Então é um pouco o que é que é isso. E aí, há para até aunião de uma Bomba, que é um velho, que é um estrelês. A killeira tem, ah! Que fala! A killeira snowmanesa, você tem que se becomesse, vai para o fim da semana quê? É bom, eu tô, amei. Como ae, carrega, 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 carrega... maconha, carrega, 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 carrega... T cuza, carrega, 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 carrega. Tchau, tchau.